Oi pessoal, sou o Mário Negrão, sou neurologista e psicoterapeuta e estamos aqui de novo falando com vocês sobre como que você pode viver melhor uma vez que você se conhece melhor e tomou posse do seu cérebro que lembra-se é teu. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que incomoda muitas pessoas que é a ansiedade. O que é a ansiedade na verdade? A ansiedade é o medo do nada, se a gente for reduzir tudo aos termos mais simples, porque o medo é uma reação humana normal, essencial, aliás o que eu mais tenho medo é de quem não tem medo, porque a pessoa que não tem medo não tem freio sobre o seu comportamento e chega a ser perigosa. Então o medo é uma reação muito importante e ele tem alguns componentes. Primeiro, é um algoritmo que o seu cérebro usa. Primeira coisa, quando você está de fronte a alguma coisa que pode ser ameaçadora, você pergunta isso é real ou não é real? Se for real você vai ter que enfrentar, se não for real nem ligue. Agora, uma vez que você determinou que uma coisa é real a segunda pergunta é assim, é mais forte do que eu? Se for mais forte que você, fuja. Se for menos forte que você ou pelo menos igual, dá para encarar. Quando você vai decidir fugir, tem mais uma pergunta para fazer. Essa fuga é possível ou é impossível? Porque se for impossível, você só pode fazer uma coisa, render-se. infelizmente, na maior parte das vezes da nossa vida, esse trabalho de render-se, essa rendição perante a realidade, às vezes marca momentos importantes da nossa vida, quando nós estamos lidando com coisas como doenças e como perdas muito grandes de pessoas que a gente ama. Mas, na maior parte das vezes, os medos são imaginários. Porque o que faz a diferença entre o medo ser real e imaginário? Lembra lá do segundo algoritmo, se você é mais forte do teu ameaçador ou não. Porque medo depende de recursos. Quando você vê alguma coisa que te ameaça e você percebe que você tem recursos para lidar com isso, o seu medo naturalmente deveria diminuir. E é o que acontece na maior parte das vezes. Só que a nossa cabeça não funciona tão fácil assim. Nós temos uma coisa chamada imaginação, que pode ser muito boa ou pode ser um inferno na nossa vida. A ansiedade é o medo do imaginado. É o medo de consequências que ainda não aconteceram, mas que poderiam acontecer. É o medo de que o destino, a probabilidade ou a sorte seja uma coisa que está fora do nosso controle. Você sabe que, recentemente, saiu um trabalho muito interessante sobre a ansiedade e estudou milhares de pessoas ansiosas. E notou que a maior parte dos ansiosos tinham três pensamentos básicos. O primeiro é um chamado antecipação negativa. O ansioso sempre é aquele que faz previsões sobre o futuro e essas previsões são sempre negativas. Lembra que a gente falou uma vez sobre catastrofização? É isso. A catastrofização é um dos elementos que fazem a ansiedade ficar tão importante e grande para nós. Então, quando você percebe alguma coisa que pode ser ameaçadora e você começa a ficar logo antecipando, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou aguentar, é preciso botar um controle sobre isso em você. Porque se você não controlar, pima, você já está no primeiro passo da ansiedade. A segunda coisa é a preocupação. Essa é complicada, porque nós somos acriados a pensar que uma pessoa séria é uma pessoa preocupada, que nada de bom pode acontecer se você não franzia a testa. Nada de bom pode acontecer se você ficar relaxado e tranquilo durante as suas tarefas e suas aspirações. Ou seja, existe um preconceito cultural nosso que, para as coisas darem certas, você tem que fazer cara feia. Isso chama-se preocupação. A preocupação no sentido neurobiológico significa um cérebro que tem um foco de atenção flutuante sobre muitas possibilidades diferentes. Ou seja, você tem uma dívida grande para pagar. Você deita na cama de noite, naturalmente você vai ficar acordado um pouco. Daqui a pouco você está preocupado se o seu filho vai passar de ano. Ou se a conta do dentista da sua mulher vai ficar horrorosamente alta. Isso é preocupação. Você saiu do foco daquilo que você precisa e começou a ficar assustado com tudo que está em volta. Eu sou carioca e quando eu era garoto a gente chamava isso de espantado. O espantado é a pessoa que se espanta com tudo porque ela não consegue colocar o foco concreto em cima das ameaças. Então isso é muito importante. Então, recordando, primeiro ponto, antecipação negativa. Você não precisa acreditar que tudo que você pode prever vai dar errado. Mas existe uma coisa cultural forte que força a gente pensar assim. A segunda é a preocupação. Você só pode confiar numa pessoa ou numa situação se ela estiver fazendo cara feia e preocupado com tudo. E nós vimos que a preocupação, na verdade, é o bom senso fora de foco. Ou seja, é sensato você ficar atento às coisas. É sensato que você fique preocupado com a tua conta bancária ou se a conta do dentista da tua mulher ficou alta demais ou se o seu filho vai passar de ano ou não vai. Mas você não pode pensar em tudo isso ao mesmo tempo. O nome disso é preocupação. A terceira coisa chama-se meta-ansiedade. E essa é a mais louca de todas. Essa é a pessoa que fica ansiosa. Por que está ansiosa? Meu Deus, eu estou ansioso. Eu não sei se eu vou passar essa prova. Eu não vou controlar a minha ansiedade. Na hora eu vou desmaiar. Na hora eu vou levantar e vou embora. Eu não vou dar conta. Isso chama-se meta-ansiedade. É quando você não está mais preocupado com os seus objetivos. Você está preocupado com as suas reações. Então, a ansiedade tem esse forte componente mental. Mas também existe uma outra coisa. Tem momentos em que a ansiedade é tão grande que ela sarta do cérebro e vai para o resto do corpo. Quando ela vai para o resto do corpo, você tem taquicardia, a boca fica seca, o intestino não para de funcionar, você pode ficar tonto, você pode desmaiar. Quando isso não é tão forte assim, você chama isso de crise de ansiedade. Quando isso é tão forte que fica a coisa mais importante do momento, isso é uma crise de pânico. Um dia nós vamos falar melhor sobre isso. Mas, por enquanto, obrigado pela atenção e até lá. E lembre-se, o cérebro é teu. Tome posse. 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 Obrigado.